É 40 centavos que começa a partir de hoje, uma redução aí para as distribuidoras, uma redução em percentual, Roseli, de 8,8%. Agora, qual a variação, o valor do litro comprado pelas distribuidoras, Roseli, vai cair de 4,50 para 4,10. Lembrando que no mês passado tivemos aí um aumento, né? E agora tivemos essa redução. O diesel comprado pelos motoristas é uma mistura de 90% do diesel A, que é vendido pela Petrobras, com 10% também de biodiesel. Então, a empresa estima também que o valor cobrado para os motoristas passará a ser de 3,69 o litro. Boa notícia. A gente espera, então, aguarda aí, ansioso por essa redução. E se Deus quiser, mais à frente, também uma redução na gasolina, no preço da gasolina também. Também. João Vitor, e os usuários da...